Neste vídeo vamos falar sobre regras de derivação. Em particular, vamos falar sobre derivadas de funções do tipo x elevado a n. Estas regras vão-nos facilitar muito o cálculo de derivadas e esta vai ser bastante interessante para os casos em que queremos derivar funções polinomiais. Uma derivada pode ser calculada determinando o limite de f de x menos f de x zero, um x particular, sobre x menos esse x zero, à medida que x tende para x zero. Ou então, de forma alternativa, através do limite de f de x zero mais h menos f de x zero sobre h, à medida que h tende para zero. E com qualquer um destes limites conseguimos determinar o declive da reta tangente à função f de x no ponto de abscissa x zero. Com as regras de derivação, isto vai tornar-se um pouco mais simples e, por vezes, nem sequer precisamos de recorrer a nenhuma destas formas de calcular a derivada. Não vamos aqui provar a regra de derivação de que vamos falar, mas vamos perceber como é que ela se usa. Então, se tivermos uma função do tipo f de x igual a x, em que x está elevado a algum n, sendo que queremos que esse n seja diferente de zero, e este n pode ser qualquer coisa, não tem de ser um número inteiro. O que queremos é que não seja igual a zero. E, neste caso, o que nos diz a regra de derivação é que a derivada desta função vai ser dada por n, vamos pegar neste n aqui e trazê-lo cá para a frente, e vamos multiplicá-lo por x elevado a n menos 1. E é só isto. Vamos ver alguns exemplos e ver como é que isto se aplica. Vamos supor que temos uma função f de x dada por x ao quadrado. E, usando a regra de derivação, quanto será a nossa derivada de f? Temos um 2 como expoente, então vamos ter aqui um 2, e depois vamos multiplicar por x elevado a esse 2 menos 1. Ou seja, vamos ter 2x elevado a 1, que é 2x. Muito bem. Vamos então ver agora outro exemplo. Vamos supor que temos um g de x, agora dado por x ao cubo. Aplicando novamente a regra de derivação, qual será a derivada deste g? Bem, desta vez o nosso n corresponde a 3, e vamos novamente aplicar esta regra. Vamos ficar com 3 vezes x elevado a 3 menos 1, ou seja, vamos ficar com 3 vezes x ao quadrado. Mas o n não tem de ser apenas números inteiros positivos, não tem de ser um número natural. Se tivéssemos, por exemplo, um h de x igual a x elevado a menos 100, agora temos um inteiro, mas negativo. A regra continua a aplicar-se. A derivada de h de x vai ser dada por, o nosso n agora é menos 100, vamos escrever menos 100, vezes o x elevado a menos 100, menos 1. Continuamos a subtrair 1. E isto fica igual a menos 100, x elevado a menos 101. E o n também não tem de ser inteiro. Vamos experimentar agora com um z de x, e vamos usar um n racional. Se tivermos x elevado a 2,571, por exemplo. E aplicando mais uma vez esta regra de derivação, com o que é que vamos ficar? Vamos passar este n para coeficiente, vamos ficar com 2,571 vezes x elevado a 2,571 menos 1. Simplificando, vamos ter 2,571 x elevado a 2,571 menos 1, ou seja, 1,571. E terminamos. E como veem, esta é uma regra de derivação que nos vai facilitar muito o trabalho com as derivadas. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL